E aí pessoal, beleza? Vamos hoje de Anderson Responde 3. Tô gostando muito desse quadro aqui, muitas pessoas estão interagindo, deixando aí suas perguntas. E hoje nós vamos responder aqui a pergunta do Tárcio Fagner. Eu vou colocar na tela aí pra vocês, pra que vocês leiam a pergunta aí junto comigo, tá? Vamos lá. Teus vídeos sempre são show. Uma pergunta, como você limpa os discos de freio da CB Twister? Então hoje eu vou mostrar na prática quais são dois produtos que você pode utilizar pra fazer isso daí no disco aqui da Twister ou de qualquer outra moto que você tiver aí freio a disco. Não se aplica somente pra Twister. Já aproveita, ó, larga aquele dedo no like aí porque você já me ajuda bastante e se inscreve no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse aqui. No mercado aí de estética automotiva já existe uma linha de produtos pra limpar disco de freio muito grande, tá? Esse aqui são os dois que eu tenho, os dois que eu gosto de utilizar e recomendo aí pra você. Esse aqui é o P2 da Moutu, ele é pra você fazer a limpeza a seco, digamos assim. Ele é um produto que não deixa o disco oleoso, é muito simples e fácil de usar, tem alto poder de limpeza e é muito prático, principalmente aí se você mora em condomínio, tá? Custa em média uns 50 reais um produto desse aqui e dura pra caramba, viu? E o outro produto aqui é o descontaminante ferroso, você tem ele também de diversas marcas. Esse aqui especificamente é o da Vonix, o nome dele é Easer. Esse aqui já necessita que você esteja num local aí com mangueira porque você tem que borrifar, vai ter ali uma reação química e depois você tem que bater bastante água. Eu vou mostrar na prática também aí como faz, tá? Vamos começar aqui então pelo Moutu P2, mostrando pra você como é que faz aí a limpeza. Pra utilizar aqui o P2 da Moutu, você agita ele, eu já fiz isso, você precisa de um pano de microfibra limpo e seco. Você tem duas opções, ou você pode borrifar isso daqui direto no disco, ou você pode borrifar no pano. Eu prefiro borrifar no pano dessa forma aqui, tá? Que deixa ele aqui um pouco úmido. E aí você vem aqui no disco e passa dessa forma. Olha aqui a sujeira que ele vai tirando, tá? O que é isso aqui? É poeira, desgaste da própria pastilha, oleosidade. Então você fazendo isso daqui no disco de freio da sua moto nos dois, você vai evitar com que toda essa fuligem se acumule aqui na pinça de freio da moto, tá? Mas lembrando que nenhum dos dois produtos aqui que você utiliza pra fazer a limpeza do disco faz com que você não precise fazer uma manutenção na pinça de freio da moto. Que é tirar ela, limpar, lubrificar, trocar fluido de freio. Isso aqui é só pra você evitar o acúmulo de sujeira na pinça de freio e no disco e deixar o seu freio mais eficiente possível. Então é assim que você utiliza o P2. Vamos agora pra prática pra utilizar o Easer. Vamos falar aqui agora do Easer, descontaminante ferroso da Vonix. Tem diversas opções aí de descontaminante ferroso no mercado. Leia as instruções de uso desses produtos aqui antes de utilizar na sua moto. Agora presta atenção em algumas partes aqui que são muito importantes pra você não manchar a sua moto. Qualquer descontaminante ferroso, se você borrifar em disco fônico, isso só tem em moto que tem ABS, que é um disco redondinho que fica aqui nessa parte todo furadinho. Se ele for na mesma tonalidade aqui do disco, não aplique porque fica preto na hora. Outro local, raios de motos populares. Não aplique isso daqui em raios de motos populares porque vai manchar na hora também, tá? Outro local, kit relação. Tem gente que não sei o que que passa na cabeça e que pensa assim. Bom, se minha corrente, ela tá em contato com a coroa e o pinhão, ela tá tendo desgaste metálico. Então, vou usar isso aqui pra tirar o desgaste metálico. Aí vai lá e deixa o kit relação preto na hora. Eu já passei por isso utilizando em disco fônico apenas. E o disco fônico da moto que eu tinha, que era uma Triumph Street Twin, ficou preto. E o fabricante, na época que eu utilizava de descontaminante ferroso, ele disse que fui eu que usei errado e não foi, tá? Depois eu acabei descobrindo que em contato com essas superfícies aí o negócio mancha. Mas, vamos pra prática. Então, como que utiliza isso daqui? Você agita ele e sai borrifando aqui por todo o disco aí da sua moto, tá? Vou borrifar só numa parte aqui e depois eu vou fazer o restante na minha moto, tá bom? Você faz isso dos dois lados aí do disco, tá? Eu vou fazer de um lado só pra tornar o vídeo aqui um pouco mais curto. Depois de um tempo que isso aqui começa a agir, ele vai começar a ficar roxo. Por quê? Porque ele vai encontrando partículas aí ferrosas e vai tirando, identificando e depois com uma esfregação mecânica ou só com a mangueira você já vai conseguir retirar. Veja aqui ó, tem algumas partes que já tá mudando aí a tonalidade, tá vendo? Eu vou cortar o vídeo aqui pra deixar ele agindo bastante tempo pra você ver como que vai ficar roxo aí, tá? Bom, veja só como já tem algumas partes que estão roxas, tá? Já tá soltando aí toda uma camada preta aí do disco, bem mais do que com o produto lá em spray, né? Você deixa agir isso daí sempre com o disco frio e distante do sol. Depois que tiver dessa forma, se você quiser, você pode fazer aqui uma esfregação mecânica com o pincel, dessa forma, tá? Você vem aqui e sai esfregando tudo pra soltar aí mais ainda a sujeira, tá bom? Depois você faz isso aqui dos dois lados, você vem com água em abundância e bate aqui no disco até sair tudo. Se necessário, repete o processo. Bom, Tarcísio, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a esclarecer todas as suas dúvidas, que daqui pra frente você consiga utilizar qualquer um desses dois produtos aqui de forma segura e vou deixar aqui até umas dicas adicionais pra você, tá? Assim que você lavar o seu disco, não deixe ele molhado, porque na água tem alguns minérios aí que pode ser que cause alguns pontos de oxidação, aquele amarelamento que fica parecendo que é ferrugem, tá? Então você seca o seu disco e se possível, depois de lavar a moto, sai pra andar com a moto, tá bom? É a melhor coisa que você pode fazer. O Izer aqui, ele tem propriedades também de amenizar a ferrugem, tá? Então se você tiver com alguns pontos aí leves de oxidação, você vai usar aí umas 3, 4 vezes aí repetindo o processo e ele vai amenizar isso daí. Agora se já tiver bem, bem enferrujado e você quiser inibir de uma vez, você pode utilizar isso daqui, ó. Chama Breca Ferrugem. Vende em qualquer casa de material de construção, tá? Você usa isso aqui nas partes metálicas, ele dá uma fosqueada na parte metálica, você depois vem com um polidor de metal e fica chique, show de bola, tá bom? É isso, se você gostou do vídeo, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal e vão deixando suas perguntas. Esse aqui foi o Anderson Responde 3. Se sua pergunta for alguma pergunta que for sanar dúvidas de muitas pessoas, eu vou fazer um vídeo aqui, te marcar aí e deixar esse esclarecimento pra você e pra todo mundo que vem assistir. Valeu! Tchau! Tchau!